Sem qualquer dúvida, o meu coração é exo-líbrido. Sinto-lhe uma felicidade enorme, era o meu sonho de criança, era conseguir envergar esta camisola, ter este emblema ao peito. Eu nasci numa família portista, portanto, a influência familiar foi tremenda. Na nossa família, todas as crianças, pouco tempo depois de nascerem, são automaticamente filiadas no clube. Portanto, é uma tradição familiar que tem vindo a ser mantida em todas as gerações. Cortou! É algo que nos une, que nos une muito. Portanto, e ele é sócio do clube, conforme eu disse há pouco, desde que nasceu. O Futebol Clube do Porto tem uma tal importância na cidade. Sem o clube, a cidade não existe. O Futebol Clube do Porto é a cidade do Porto, e o Porto é o Futebol Clube do Porto. Indomáveis por natureza. Unbreakable by nature.